Salve, salve galera do Pomarinho Ordem Vazos, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente me faz, muita gente quer esse vídeo. Júnior, faz esse vídeo! Júnior, o que eu planto em determinado mês? Faz o vídeo em todo mês aí, o que plantar? Por exemplo, agora, de plantar em março, fevereiro, eu digo pra vocês o seguinte, gente, o que plantar muito no determinado mês, depende muito. Então, seria meio loucura eu fazer um vídeo agora no final de fevereiro, o que plantar em fevereiro. Então a gente já vai fazer um vídeo, o que plantar em março, tá? Que é o próximo mês, que daqui a alguns dias já é março. O que plantar em março depende demais, gente, não dá pra gente falar algumas coisas que você vai plantar em março. Porque o Brasil é imenso e quem falar só algumas coisas vai estar favorecendo o clima da própria pessoa. Por exemplo, eu moro aqui no Sudeste, eu moro em São Paulo, seria o segundo clima aí da região do Brasil. Que o Brasil pode ser dividido em três partes pra plantio, tá? Uma parte pra plantio que vai lá, região norte, nordeste, centro-oeste, que seria o Brasil grande, né? Pega a faixa litorânea do Sudeste. Tem a parte aqui de São Paulo, Paraná, e tem o sul, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas três partes são basicamente a divisão dos climas aqui no Brasil. Então, eu poderia falar alguma coisa assim pra vocês. Gente, agora, pra março, você vai plantar melancia. Aí eu falo assim, Junior, melancia? Mas vai esfriar pra caramba agora? E você quer que eu plante melancia? Sim, aqui em São Paulo, realmente, lá no sul, vai esfriar. E teoricamente não vai dar pra plantar melancia. Mas, pra quem tá na região nordeste, vai esfriar um pouquinho e vai melhorar pra plantar melancia. Porque o quente deles, o quente daí de vocês, não deles, porque eu não tô falando com eles, tô falando com vocês também. Vocês também são meus queridos amigos. Eu gosto de todo mundo. O quente de vocês aí no nordeste é o ideal. Em junho, julho, ainda tá quente. Então, dá pra vocês plantarem melancia normal. Às vezes é melhor até um não tão quente, porque é mais fácil de cuidar da planta, quem sabe? Então, assim, é muito, essa pergunta, o que plantar, vai muito do lugar onde você está, tá? Então, a gente vai dar umas dicas aí pra vocês, pra vocês entenderem e pensarem. Porque o importante é a gente entender o raciocínio pra você responder a pergunta que você quer, sem eu ter que te dar uma receita de bolo. Ó, planta em março, você vai plantar agrião, alface, rúcula, você vai plantar brócolis, você vai plantar couve-flor. Não. Você vai entender. Pra você fazer a sua própria análise. Tá bom? Vamos dar uma olhada então? Mas antes de mais nada, quem puder, mete o joia pra gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá uma forcinha aí, ativa o sininho. Segue a gente no Pomar e Horta em Vasos lá no Instagram, no Facebook, ajuda a nós. Vamos ver então? Bom, gente, aqui ó, separei um monte de semente pra vocês aí, pra gente olhar. Deve ter semente venticida aqui, pra dizer a verdade é mais pra ilustrar mesmo, viu, o vídeo. Eu quase não tô usando muito mais essas sementes não, porque eu ultimamente ando pegando muito semente do próprio alimento, tá? A gente, eu já meio que passei dessa parte. Mas, tá aqui tudo bonitinho pra gente ter a fotinho delas e ir falando pra vocês, ter uma facilidade aí de analisar. Então, aqui eu separei as sementes que eu entendo que são mais de clima calor, do calor, tem as de frio, tem as de temperatura amena, que é o que mais interessa pra gente. Bom, o que que eu posso dizer aqui pra vocês? Em março, gente, o ideal, pra quem tá na região sudeste, sul, é que comece já a plantar as sementes que precisam de uma temperatura mais fria, quando as plantas estiverem mais envolvidas. Então, brócolis, brócolis é legal, repolho, couve de bruxelas, couve flor, tá? As brássicas, de maneira geral, couve, couve é muito legal, são legais pra essa época do ano. Março, quando o clima começa a virar, a gente tá saindo do verão, saindo do verão, querendo terminar o verão, querendo mudar a temperatura. Porque é muito bom pra essas plantas, tá? Clima ameno. Beleza, em março, você já pode semear também, tudo quanto é hortaliças, gente. Pode semear as alfaces, almeirão, catalonha, rúcula, escarola, agrião, pode mandar bala, que dá muito certo. Todas essas hortaliças aqui, que eu juntei aqui pra vocês, dá muito bem, tá? E vale muito a pena. Isso, pra todos os lugares do Brasil. Não é só pra região X ou região Y, pra todos os lugares que eu tô falando. Aqui, pode ser que você tenha que esperar um pouquinho mais, na região Nordeste, tá? Nas brássicas, porque pode ser que não forme cabeça, se você plantar agora. Então, você pode deixar passar um pouquinho mais pra bril, pra ficar um pouquinho mais fresco a temperatura, pra você ter o resultado, tá? É certeza que você vai ter cabeça aqui, gente? Lá no Nordeste, aqui aí no Nordeste, gente? Não é tão totalmente certeza. Pode ser que você plante e não saia a cabecinha. Porque é muito quente mesmo. Tem lugar aí que mesmo no inverno dá 30, 40 graus, aí então fica meio complicado, tá? As plantas, elas têm uma necessidade de temperatura. Todo vídeo que eu faço, a gente põe temperatura das plantas, tá? Por exemplo, a vagem. A vagem é legal, que tem uma diferença bem grande na questão da temperatura. E aí é bom que a gente já ilustre isso aqui também, ó. Tá vendo que toda semente que você compra tem esse mapinha do Brasil, dividindo as três regiões, igual eu dividi pra vocês, né? Veja bem, a vagem, pra quem tá agora no Sul, já não é mais legal. Por quê? Porque vai esfriar muito, tá? Pra quem tá no Sudeste, é totalmente legal. Vai quase o ano inteiro. Porque tem uma temperatura amena, interessante. Agora, pra quem tá no Nordeste, agora que começou. Por quê? Porque antes tava tão calor que não ia também. Entendeu? Então, em Março eu posso plantar vagem no Nordeste e posso plantar vagem no Sudeste. Quando eu falo Nordeste, gente, é no Brasil inteiro, tá? Aquele Centro-Oeste e Norte junto aqui. Agora, no Sudeste eu posso plantar um pouquinho mais de abrangência, tá vendo? Eu só não posso plantar no calor extremo no Sudeste também, que é dezembro e janeiro. Do resto é o ano inteiro. Agora, no Sul, você pode plantar nos meses de agosto, mais ou menos, setembro, outubro e tal. E parar ali em Fevereiro. Então, é uma planta, assim, que tem variação. Tipo, em cada determinado lugar você pode plantar e em determinado lugar você já não pode mais. Tá? Mesma coisa, ervilha. A ervilha, ela tira o poder do brasileiro quase de plantar. Porque é uma planta que precisa muito de frio. Tá? É uma planta que gosta de frio mesmo. Então, você só vai poder plantar no Nordeste. Eu nem aconselho, pra dizer a verdade. Só dá pra plantar em um mês. Eles só colocaram isso aqui porque eles querem que todo mundo compre a semente deles. Mas, na realidade, é mais no Sul e no Sudeste mesmo. E no Sul no inverno. E no Sudeste no inverno também. Nos meses aqui, junho, julho. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado com as sementes. Agora, também, por exemplo, essas nossas amigas aqui, ó. As culturas de verão, tá? Que a gente, que aqui no Sudeste, a gente planta no verão. No Nordeste, agora que é a hora de começar a plantar. Porque agora, como eu disse, o calor tá diminuindo um pouquinho mais. Tá dando umas temperaturas mais agradáveis lá. Ainda tá calor. E que dá pra plantar, normalmente, muito bem essas culturas aqui. Culturas como pimenta, berinjela, melancia. Agora que tá numa hora boa, por quê? Porque ainda tá muito calor no Nordeste. E vai ficar calor aí. Porque, provavelmente, até determinado momento aí, vai ficar um calor. Mas um calor que não vai matar as suas plantas esturricadas. Então, agora, você pode plantar tudo isso aqui. Você pode, mano, é a melhor coisa. Você pode plantar muita coisa. Enquanto, lá no Sul, e aqui no Sudeste, já vai, quando as suas plantas estiverem na época de florar, já vai tá muito frio. E aí, não vai valer a pena. Então, a pimenta não vai dar os frutos legais. O tomate não vai dar frutos legais. Vai ficar numa temperatura errada. Então, é melhor você segurar um pouco mais esse semeio aqui. E plantar mais lá pra setembro ou agosto. Que já mudou o clima aqui no Sudeste. E que aí, você já começa a esquentar de novo. E aí, você pode plantar que vai dar certo. Então, cada lugar tem os prós e os contras. Você só tem que entender essa questão. Todas as sementes têm as diquinhas aqui, ó, gente. Você compra as sementes. Ele já te fala a dica. Você tá onde? Você tá aqui? Você tá aqui no meio? Você tá lá embaixo? Então, planta nessa época aqui. De acordo com as dicas, pode seguir que é tranquilo. E sempre olhe a validade da semente, tá? As minhas devem estar tudo vencidas. Não quero nem olhar. Beleza, galerinha? Ó, outra dica aqui, ó. Batata, cenoura. Pra quem tá no Sudeste aqui, agora é a hora. Vamos começar, porque tá esfriando, tá? Então, batata inglesa. Batata doce é mais pro calor. Batata inglesa é pra agora. Cebola, alho tá na hora de germinar. Porque você vai colher lá em agosto, outubro. Setembro, tá? Então, tá na hora de pôr o alho. Morango, se quiser fazer mudinha, agora é a hora, tá? Moranguinho também. Coentro, coentro plantar agora também. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu queria dizer uma mensagem final aqui. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu falaria assim, ó, gente. Na dúvida, esse negócio de plantar em determinada época, planta. Porque o Brasil é tão louco. O clima do Brasil é louco, gente. Bom e louco, no bom sentido, tá? Às vezes, você... Eles mudam e você nem percebe. Por exemplo, em fevereiro agora, tava frio. Teve época aqui que ficou frio. Uma época que tá calor pra caramba. E tava frio. Eu tava colhendo morango aqui. Até ontem eu colhi 10 morangos aqui. Eu fiz um vídeo pra vocês no Instagram faz uma semana. De colher um monte de morango. Porque tá soltando morango ainda. Porque não tá num frio, num calor intenso, como deveria tá agora em fevereiro. Tá? E por isso que eu digo, na dúvida, planta. Porque semente, semente é barato, gente. A gente tira de alimento, a gente tira de tudo quanto é lugar. Das nossas próprias plantinhas, a gente tira e guarda. Então, não se acanhem. Põe a semente na terra e vamos ver o que dá. Vai que o tempo vira, vai que dá certo. E o não você já tem. O não você já tem. Isso é o mais importante de tudo. Vamos plantar. Não, não, não fiquem com problema. Ah, Júnior, você tá semeando, você tá plantando tomate. Você falou que não era pra plantar no sudeste de tomate, você tá plantando. Tô, tô plantando. Por quê? Porque eu vou pôr em região coberta, né? Aí é um pouco sacanagem. Mas já tô plantando também, ó. Alface, já tô plantando várias coisas aí. Pimentas, tô plantando. Porque se muda um tempo aqui, se não esfria o suficiente. Quem vai saber? Tem anos mais frios e tem anos mais quentes. A gente nunca sabe o que vai realmente acontecer. Tá bom? Então, na dúvida, mete semente na terra. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, mete o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.